Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tiro o verso da cartola, chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime e cresce a fome do poder Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono Boa e com sede bebe lama, barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono